A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, vem todo mundo pra cá que eu vou direto pro esporte, não vou nem botar boa tarde não. Meu ponto Siqueira, muito boa tarde pra você aí, com essa bancada linda, maravilhosa. Boa tarde, Chef. Boa tarde aí, Chane. Tudo bem comigo? Eu tô bem, agora eu não sei se o Fael tá bem. O que que é isso aí, Fael? Patrão, eu tô bom demais. Eu vou classificar hoje na maior competição na América do Sul. E tô bem lá no Campeonato Brasileiro também, então eu tô bem demais. Mas o que que é esse negócio, essa fantasia que você tá com essa aí? O que que é isso, Fael? É o super trato. Quem deu todas as instruções pros jogadores do River falando como que você elimina o Cruzeiro do Minirão. Ô, esse senhor ali tá alegre demais, porque a Taticana é assim, né? Eles pegam alegria em qualquer coisa. O Zé Luiz, amigo meu lá de Crucilândia, também mandou mensagem aqui falando que vão ganhar de 2 a 0. Eles são muito iludidos, não são? É, eu vou demais dar conta, mas aqui, ô, Gão. Pois não. Boa tarde, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. É, me conta do... Ô, Léo, me permite fazer uma pergunta, ô, Gão, aí? Não é muito minha praia, é negócio de futebol, não, mas... É, a gente sabe, né? Fala do intercâmbio Minas-Rio, Cruzeiro e aquele time rubro-negro lá, o intercâmbio que tá acontecendo aí. Aquele time rubro-negro que mora dentro do seu coração, a gente sabe disso, já pagou inclusive a aposta pra mim aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Aquele time rubro-negro joga hoje, não joga? Faça a menor ideia. Mas não, né? Beleza. Você sabe qual que foi o primeiro, o placar do primeiro jogo? Não. 2 a 0 pro Emelec. Sei. Time de azul. Aham. Não é? Outra pergunta, como é que vocês estão na Copa do Brasil? Faça a menor ideia. Pois é, né, meu amigo? Eu só sei do América e nós não estamos indo bem. Você é o quê? Eu ando ao América, nós. E é que aconteceu o milagre hoje, viu? Rapidão. O América jogou pra quem ontem? Não, não, eu não sei. Eu pergunto ao Toledo, porque eu gosto muito de dama. Pote preto. Eu gosto de dar baralho. Pote preto. Aqui, ô Gão, eu quero que você me responda a pergunta. Ficou no cheirinho também ou não? Como é que é? Não, o Cruzeiro não fica no cheiro porque eu ainda tenho a Copa do Brasil pela frente, meu amigo. Entendi. Agora, a melhor piada do ano, eu vou tratar de um assunto sério com vocês agora, mas a melhor piada do ano foi o que o Fael falou. Como? Que o Cruzeiro agora tá abrindo uma... Como é que é? Abrindo uma... Uma lanchonete. É ação maravilhosa do marketing, viu? A lanchonete entregue em casa. Olha isso. Tem um hambúrguer lá, tem um hambúrguer lá chamado Mineiríssimo e outro chamado Copa do Brasil, dois por um. Você pode pagar e você leva dois por um. Aqui, ô Leopoldo, deixa eu tratar de um assunto sério com vocês, que essa expertise é de vocês aqui. Daqui a pouco eu abro a Autorosa Alerta com aquela minha pompa em circunstância, mas aconteceu uma briga em uma partida de futebol de Varz em Ibirité, meus amigos do Autorosa Esportes, que tem expertise pra comentar. Ibirité fica aqui na região metropolitana da capital. A confusão aconteceu no jogo entre Ideal e Radar. Ao perder, meus amigos, jogadores do Ideal acusaram o Bandeirinha de ter roubado. Ele ficou muito machucado, mas já está melhor. Olha só a confusão, gente. Vamos ver. Olha o porradão, Nuzê. Toma. Nuzê, olha os caras, mano. Olha que louco, gente. Tá bom, Nuzê. Tá bom, Nuzê. Tá bom, Nuzê. Tá bom, Nuzê. O que a gente fala, né? O futebol não é pra mim. E mais do que isso, né? Covardia, né? Vários jogadores batendo bandeira. E é o que eu falo também. Bandeira, atos sofrem demais em campeonato de Varz, em campeonato do DFA, em campeonato de menino. Não tem proteção nenhuma. Costuma ter atraso de pagamento também. É, ô Leopoldo, eu queria só ponderar com vocês aí, o Gão tem uma enciclopédia na cabeça. Eu acho que, em qualquer circunstância, o time que provocar dano ao outro, ele deveria ser eliminado das competições. Ô time, ô time. Porque isso a gente defende, eu digo a gente, eu e os meus amigos, que as torcidas são assim. Ah, quando a torcida tal provoca dano, a gente elimina a torcida. Lembra dessa discussão? Não tinha isso, o Gão. Quem fez isso, quem fez isso, concordo. Quem fez isso foi os jogadores do Ideal. Foi. Jogadores do Ideal. O Ideal, que é um time pelo qual eu tenho um grande apreço, mas pisaram na pola demais em relação a isso. É um time de tradição dentro da Vaz, viu? Dentro da Vaz do Mineiro aí. Tem que ter uma punição severa, eliminação também, concordo. E agora, os campeonatos todos, quando a gente sabe muito bem disso, são organizados, tem alguns campeonatos que tem a chancela de federação, de liga, tem que ter ambulância, muitas vezes não tem, tem que ter policiamento, muitas vezes não tem. Então, quer dizer, o erro não é só aí, mas começa lá embaixo. E outra coisa, Stanley, às vezes acontece de dar uma punição para o time, os atletas que fizeram a confusão vão todos para outros clubes. Então, acho que nesse caso aí, tem que identificar quem fez a covardia e aí punir os atletas, covardes, por dois, três anos, sem disputar nada em lugar nenhum. Então, refaço a minha posição e endosso a sua, que se punam os atletas que provocaram esse dano aí, que para mim não tem justificativa nenhuma, não é isso, Leopoldo? É, porque é igual esse cara que vem disputar aqui para o América, primeira divisão, fazem corpo-morde, às vezes não querem assumir a responsabilidade, o América cai para a segunda, cai para a terceira e o jogador vai para a primeira. Mas a mágoa com o Rafael Moura não acaba nunca. Não, não falei o nome dele, não falei o nome dele. É o Rafael Moura, né? Não, não falei o nome dele. É, então, deixa quieto. O Rafael, só falar nada não? Não, não, tô aqui só... Só assistindo. Só que louco. Já eu passei, só me dá pra cá. Só me dá pra cá. Tá comigo agora. A melhor torre do mundo para você, Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado. E pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu bati essa bola com o pessoal do Alterosa Esporte, porque o tema é afeto ao esporte. Mas no programa Alterosa Alerta de hoje, você vai ver a situação macabra do cemitério municipal de Caeté, que parece mais um filme de terror. Gente, é mato alto, covas abertas, crânio e ossos expostos. Daqui a pouquinho eu trago pra você essa denúncia do Alterosa Alerta pra população de Minas Gerais inteirinha. E você vai ver também que bandidos não perdoam nem as igrejas. Câmeras de segurança flagraram a ação de um homem que furtou dinheiro de doações. Só Jesus na causa. Aí já já eu trago pra você esse destaque. Tá bem, Minas Gerais? Vem comigo, vamos trabalhar. Agora, foram enterrados hoje, mãe e filho, assassinados a tiros na noite da última segunda-feira. Isso aconteceu no bairro Ipiranga, aqui na capital. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Ela já era ameaçada e tinha três medidas protetivas contra ele. Ou seja, as medidas protetivas estabelecidas pela justiça não valeram de nada nesse caso. Acompanhe comigo. O dia foi de despedida no velório de Tereza Cristina Pérez de Almeida, de 44 anos, e do filho dela, Gabriel Pérez Mendes de Paula, de 22. Eles foram assassinados a tiros na noite de segunda-feira, quando voltavam da academia na região noroeste da capital mineira. O principal suspeito é Paulo Henrique da Rocha, de 33 anos, ex-marido da vítima. Meu sobrinho era um homem de caráter, firme. Minha irmã era uma mulher digna, digna de poder andar na rua de cabeça erguida. Infelizmente, passou um covarde, né? Uma pessoa que eu não sei quem que é, da onde que veio. O que que é isso? E tirou a vida da minha família, matou meu sobrinho como se... Ele deu um tiro no ouvido do meu sobrinho. Ele deu um tiro na cabeça da minha irmã e ainda ela caída, deu mais três tiros no peito dela. O pai de Gabriel recebeu apoio dos colegas de trabalho da polícia militar. A quantidade de coroas de flores simbolizam o quanto mãe e filho eram queridos por amigos e familiares. Segundo a polícia, o suspeito respondia a cinco inquéritos de violência contra a vítima. Além disso, Tereza tinha três medidas protetivas contra ele. Por que que esse homem não estava preso? O porquê é... é isso que a gente espera? Ele saia primeiro que nós, a delegacia, todas as vezes rindo, me ameaçando de morte. Sabe? Falando as coisas, né? Sentindo todo... é... 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 todo dono de si, né? Porque parecia que ele estava acima da lei, né? Ele se sentia como ninguém poderia fazer nada, como agora. Ele está do mesmo jeito ainda. A polícia afirma que já havia pedido a prisão do homem em março deste ano, mas que a justiça teria negado. Já a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que o pedido de prisão preventiva nunca foi feito. Circunstâncias, eu não sei informar quais foram, mas a prisão não foi definida. Segundo a Polícia Civil, dos casos de feminicídio registrados em Belo Horizonte, de 2015 a 2019, apenas um deles havia medida protetiva solicitada contra o assassino. Desde que a lei foi sancionada em março de 2015 até abril deste ano, 1.772 mulheres foram vítimas de feminicídio ou de tentativas no estado de Minas Gerais. Destas, 622 acabaram morrendo. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil apresentou o pedido de prisão temporária de Paulo. Depois do crime, ele desapareceu e segue foragido. Meus amigos, trabalhar na televisão é um trabalho muito difícil. E eu venho atendendo isso aos trancos e barrancos. Há quem diga, e eu respeito a opinião, que eu nem deveria estar aqui. Mas estou, e estou com muito orgulho, com muita honra e com muito empenho. Em uma das ocasiões que eu, aprendendo todos os dias a trabalhar, um senhor em Divinópolis tinha o dedo apodrecendo, apodrecendo. Essa era a matéria em Divinópolis. E recebeu uma medida judicial dizendo que o hospital, alguém deveria tratar imediatamente daquele dedo podre do senhor. Eu resgato até uma matéria. E a ordem não era cumprida da justiça. E eu disse naquela ocasião que aquela sentença era inútil. E eu achava que teria sido inútil. E a ação está sendo julgada. Fui condenada em primeira instância e fui condenada em segunda instância. Estou recorrendo. A minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Nem os meus erros e nem os meus aceitos. Eu queria só mostrar para vocês a fala de sua excelência, a delegada de justiça, com toda a sabedoria, o que ela disse quando perguntada sobre o porquê dele não ter sido preso. Vamos lá. Constâncias, eu não sei informar quais foram, mas a prisão não foi deferida. Eu pergunto a você que está me assistindo agora. Dá aqui, Doutinho. Por que é que, diante de tantas certezas, de tantas ameaças, diante de tantas situações que poderiam justificar a prisão desse homem, ele não foi preso? Por quê? Quem é que tem que responder por isso? É o juiz ou a juíza que não deu a ordem para que isso acontecesse. Não tem coisa mais simples do que isso. Agora, se os outros apresentadores de televisão, dá aqui, sem nenhum estresse, mas eu não vou deixar de falar. Se os outros apresentadores, ou se os apresentadores, se os jornalistas não têm coragem de falar isso que eu vou dizer agora, eu peço licença. O juiz dessa ação, ou a juíza dessa ação, tem que vir a público, até porque o ato dele é um ato que tem que ser motivado e dizer eu não mandei prender por causa disso, disse isso. É, porque está escorrendo sangue dessa mãe e desse filho nas mãos do tribunal, na mão da justiça. Tanto é que a delegada disse, os motivos eu não sei explicar. Pedido foi. E agora nós estamos aqui noticiando as mortes, quando deveríamos ter noticiado a prisão preventiva desse cara. Desse que é suspeito, pelo menos. Então fica aqui, mais uma vez, o meu posicionamento aberto. Não sei quem é o juiz, porque não chegou para a minha informação. E se eu soubesse, eu diria quem é. Sem nenhuma reserva. Esse é o Stanley Guzman que você conhece. Um homem é suspeito de matar a esposa. O motivo é o mesmo de sempre. Ele não aceitava a separação. A mãe e a irmã da vítima também foram baleadas e estão em estado grave. Vem comigo, Minas Gerais, na tela. Tassiele Carine Santos, 28 anos, foi morta a tiros. A irmã, Tassiane Carine Santos, e a mãe das duas, Altair Aparecida Santos, também foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, em estado grave. O suspeito da tentativa do triplo homicídio é Jailson Antônio de Almeida Macedo. De acordo com a polícia, ele já tem várias passagens. As primeiras informações que a gente tem é que a Tassiele morava aqui nessa casa com o esposo e precisava resolver o problema do relacionamento. Queria conversar, mas tinha medo, já por causa do comportamento agressivo dele. Então, convocou uma reunião aqui na casa da mãe dela. A mãe, a irmã e ela. E foi aqui dentro que tudo aconteceu. Fiquei sabendo que foi uma briga que minha irmã estava terminando com ele e daí ela me chamou a minha outra irmã e minha mãe para ajudar, para conversar com ele. E acabaram que parece que ele estava armado e deu um tiro na minha irmã, matou a minha irmã mais nova, a do meio, que eu sou mais novo, e deu um tiro na minha irmã mais velha e na minha mãe. O casal estava junto há três anos. Mas ele sempre foi um cara conturbado, ele sempre teve problemas, já tinha passagem, polícia e tudo, e eu sempre avisei que ele não era um cara bom, sabe? Enquanto a gente estava ali no hospital agora buscando mais informações, um dos carros do suspeito começou a pegar fogo. De acordo com a polícia, ele teria deixado a chave na ignição e superaqueceu. O caso agora vai ser investigado pela polícia de Bocaiúva do Sul. Pois é, Minas Gerais, aí eu chamo mais uma vez a atenção. Porque cantamos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha. E aí as nossas mulheres, as nossas queridas mulheres continuam sendo assassinadas. Lá em cima, na Câmara Federal, no Senado Federal, está todo mundo discutindo agora assuntos importantíssimos. E nós continuamos enterrando as mulheres no nosso país. Ontem saí aqui da TV Oterosa, aqui, Vitor, volta pra cá. Desculpa, Muitinho. Ontem saí aqui na porta da TV Oterosa, os rapazes que estavam aqui na porta, aqui, ó, cidadãos de rua, moradores de rua, se disseram, eu queria agradecer que a gente para pra poder te assistir e queria agradecer a você por você ser tão contundente na sua fala. Ele usou essa palavra, tão contundente. E é isso mesmo, é isso mesmo. Precisamos olhar nos olhos uns dos outros e dizer aquilo que a gente pensa. Corrigir os nossos erros, mas não abrir mão das nossas convicções. Vem comigo, Minas Gerais. Mato Alto, covas abertas, crânio e ossos expostos. Parece um filme de terror, mas é a situação macabra de um cemitério municipal do distrito de Antônio dos Santos, em Caeté, aqui na região antropolitana de BH. Os moradores pedem mais cuidado e respeito com os mortos. A matéria está na sua tela a partir de agora. Quero chamá-los a uma reflexão. Quando perdemos alguém que amamos muito, ficamos muito tristes. Claro, né? E o que mais queremos é que essa pessoa descanse em paz eternamente. Diante disto, quero te mostrar um grande absurdo aqui, no cemitério de Antônio dos Santos, distrito de Caeté. E é desse jeito como vimos nas imagens. O cemitério São Sebastião, que deveria ser um lugar tranquilo para abrigo dos mortos, é um lugar de desrespeito. Seu Adilson, quem chamou nossa equipe e vai falar, né, Seu Adilson? Conta pra gente o problema vivido aqui pelos familiares. O problema aqui é o descaso, a falta de respeito do poder público com a população de Antônio dos Santos. Como vocês estão vendo aqui, é um verdadeiro abandono, né? As sepulturas estão sendo depredadas, o cemitério está sendo invadido, crianças estão acessando o cemitério, animais, a parte de limpeza está deixando muito a desejar. Seu Adilson, nós vimos aqui, assim como essa sepultura aqui ao lado, está completamente em ruínas, né? Inclusive, é de responsabilidade de cada familiar, não é isso mesmo? Isso mesmo, é de responsabilidade de cada familiar. Porém, a segurança fica a cargo da prefeitura, né? Se não houver segurança ao redor, não tem como preservar a sepultura. Nós estamos vendo aí agora as imagens da sepultura da família do seu José, que está aqui comigo. Seu José, como é que é para o senhor ver uma situação dessa, num momento tão triste, né, que a família pensa que o ente tem que descansar, é esse entendimento, né? Eu fico triste pela situação que eu vi aqui hoje, porque aqui foi enterrado o meu sogro, a minha sogra e a minha cunhada. Eu fico até emocionado de um negócio desse. E pedir para a população de Antônio Santos que tenha mais fé e mais respeito que o cemitério. Pois é, a história, a gente percebe que realmente está completamente abandonado e o acesso é livre para todos. Nesse local, por exemplo, aqui, olha só, fezes de animais. A todo momento a gente pode perceber. Essa cova, por exemplo, tem capim, jogaram o capim sobre uma cova. Seu Jumar, que situação que é essa aqui? Pelo que parece, eles estão limpando e jogando o lixo todinho aí na sepultura. É um desleixo. A sepultura da família do prefeito. Como é que é? O túmulo do prefeito foi criado. Aqui, ó. Essa é a sepultura da família do prefeito? Isso. Então a solução vem se a família do prefeito tem sepultura aqui. A situação vai melhorar, não vai? Está melhorzinho, com certeza. Mas ele vai arrumar o cemitério, então, vai não? Ah, eu espero que sim, porque depois dessa aí, dessa vez aí que está tudo destruído aqui. Estânia, eu estou com a Débora aqui que fez questão de mostrar para a nossa equipe a capela do cemitério São Sebastião que está completamente abandonada. Ali dentro, a gente percebeu que serve somente para depósito de materiais. Não é isso que a comunidade queria, né Débora? Não, deslejo, descaso que a prefeitura está fazendo aqui com nós. Nós queremos um cemitério digno que podemos fazer com nossos entes queridos, que nós pedimos os entes queridos. E está desse jeito. Estânia, esses são alguns dos representantes dos quase 1.200 habitantes aqui do distrito de Antônio dos Santos. E só pede uma coisa para o poder público. Queremos respeito! Queremos respeito! Cadê você, prefeito? Queremos respeito! Queremos respeito! Quero informar a sua excelência, o prefeito de Caetá, que recebi a nota que foi me pedida com toda a gentileza que lesse. E eu vou deixar de ler porque ela é muito grande, mas eu empenho a minha palavra aqui agora que a minha equipe na próxima semana vai até a vossa excelência e vamos refazer a matéria ouvindo vossa excelência explicando que a responsabilidade segundo o senhor é da mitra diocesana explicando tudo que o senhor falou aqui. Não obstante a tudo isso, esse cemitério não pode ficar como está e eu vou cobrar de quem quer que seja. Se for do prefeito, do prefeito. Se for da mitra, da mitra. Se for de minha responsabilidade, eu cobraria da responsabilidade do Stanley. Prefeito, tenho o meu respeito, tenho a minha admiração pelo senhor ter mandado a nota aqui, mas fica desde já a minha reclamação de que do jeito que está não pode ficar. e o Alterosa Alerta vai cobrar de quem for a responsabilidade. Parabéns, assessores de comunicação de Caeté, por ter enviado a nota para cá e por conta disso eu vou ater ao meu comentário a esse momento aqui. Vem duas esposas, até ao Correia, conta para a gente. Essa aqui é a casa do Carlos Eduardo em Divinópolis, traficante do Santo Tomás, como que estava vivendo um padrão de luxo. Televisão aí de 70 polegadas, a casa aí de acabamento fino. As imagens foram feitas por policiais durante a prisão do suspeito de tráfico. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O homem ostentava uma vida de luxo em Divinópolis. A PM chegou até Carlos Eduardo de Jesus, o Cadu, após abordar essa caminhonete em Railux na região norte de Belo Horizonte e prender duas mulheres que informaram ser namoradas do traficante no imóvel apontado como moradia dele das duas supostas namoradas em contagem, foram apreendidas drogas, armas, balanças de precisão, material para o refino de cocaína e para a dolagem, além de cerca de dois mil reais em dinheiro. As supostas namoradas, identificadas como Ana Gabriela Gonçalves Pereira e Silmara Barbosa de Brito, foram levadas para a central de flagrantes. A Polícia Militar agora entrega à Polícia Investigatória uma série de informações acerca de possibilidade de outras vinculações em imóveis também por conta dessa quadrilha que está ligada a esse traficante que foi preso ontem pela Polícia Militar. Servição da Polícia Militar. É isso que papai falava quando acontecia apreensões como essa. Servição da Polícia Militar. Vem pra cá. Dica importante pra você, dica autoastral. O Minascaps Especial de Agosto tem 10 postos de combustível. Eu não tenho... Boa tarde, não, Pablo Tiago. Boa tarde, me conta essa história. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, você de casa que acompanha o Teorosa Alerta. Olha só, a informação dos funcionários é que a ação foi muito rápida, Stanley. Os criminosos chegaram utilizando toca ninja e luva justamente para não serem reconhecidos, Stanley. Sim. O grupo chegou, carregou o cofre da empresa. Olha a ousadia, hein? Conseguiram carregar o cofre do posto de combustível e levou esse cofre juntamente na fuga. A polícia recebeu uma denúncia anônima, foi atrás desses suspeitos, conseguiu localizar um deles. E aí, localizando um deles, ainda continua na busca dos demais e até agora não foi divulgado o valor que continha dentro desse cofre, Stanley. O Pablo, a gente tem mostrado aí com certa frequência o sucesso dessa bandidagem, né, velho? Com certeza. Eles estão conseguindo realmente passar momentos aí de sus... Mas a polícia está chegando junto também, não está? Com certeza. vários servições a polícia tem feito no estado, né, Stanley? Mas você imagina só, conseguindo levar um cofre da empresa, então é uma ousadinha muito grande, né? É, mas vai cair. Vai cair. Eles vão cair. E falar em cair... Interessante isso aí, viu, Stanley? Você viu? Hoje eu estive numa pirambeira lá em Sabará que meu coração acelerou, achei que tinha que parar, mas reportar. Pirambeira? Pois é, uma pirambeira, um morro muito íngreme. Eu tenho um relógio desse pra me controlar, dependendo da situação, eu sento aqui. Na minha terra, fala pirambeira também. Deixa eu buscar meu estado inteiro aqui, Pablo. Sim. Vou buscar, porque pirambeira eu tenho que explicar pro estado inteiro. Então vem pra cá. Vem. A melhor tarde do mundo pra Minas Gerais inteirinha. Vem pra cá todo mundo, o que é uma pirambeira. Você que tava acompanhando o Alterose Esporte, agora segue comigo com a minha equipe todinha, com o meu querido Pablo e Tiago. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a toda Minas Gerais e agora o estado inteiro que sabe muito bem o que é uma pirambeira, né, Stanley? Eu estava falando do meu querido relógio aqui, todo cheio, cibernético, transcendental, lindo que você ganha se você comprar o colchão oriental, médica, né? Aí o Pablo disse assim, eu preciso de um relógio desse, porque pra poder descer é na pirambeira. Opa! O que que é uma pirambeira? Pois é, Stanley, é um morro íngreme, quase um barranco, rapaz. Um barranco. Lá na minha terra também é pirambeira. Olha só a terra, um morro íngreme, muito aquele declínio acentuado, como é que chama? Manda pra nós aqui o que que é uma pirambeira, não é isso? Isso, foi lá em Sabará, viu, Stanley? Entendi. Barra pesada, não é isso? Vamos ver se durante a semana, viu? Então tá bom. Boa tarde pra você, faça comigo, me dê a honra de dividir o Alterose Alerta aqui, meu irmão. Combinado. Um abraço grande. Gente, uma mulher tentou entrar em um presídio com drogas nas partes íntimas. Ela passaria as porções de maconha para o marido em uma visita íntima. Vamos ver. A jovem de 22 anos foi pega ao tentar entrar com a droga no presídio de Três Pontas. Após receber uma denúncia anônima, a polícia militar veio até o presídio, onde localizou a mulher. Ao ser abordada, ela assumiu que estava com a droga, que seria entregue ao marido durante a visita íntima. Ao todo, foram encontradas com a jovem sete buchas de maconha, que estavam escondidas nas partes íntimas dela dentro de um preservativo. Ela informou que essa droga estaria sendo traga de Campo Belo e seria entregue para o marido, que foi sua sogra que repassou essa droga para ela entregar aqui na cidade de Três Pontas. A jovem afirmou à polícia que não receberia nada para entregar a droga. O marido dela, que receberia as buchas de maconha, está preso no local pela prática de tráfico de entorpecentes. É muito triste, é lamentável que episódios como esse aconteçam com certa frequência. A gente acaba noticiando aqui. Mulheres se prestando, pessoas, mulheres não, pessoas se prestando a esse tipo de coisa em situações tão degradantes como essa. Fica aqui o nosso relato e registro da nossa tristeza em ver episódios como esse. Duas mulheres foram presas suspeitas de estelionato. Elas criavam anúncios na internet com veículos de concessionárias. Assim que o dinheiro era depositado, elas apagavam a publicação. Olha só. Marcela Dias e Raulinda Fernandes, de 37 anos, foram presas suspeitas de estelionato. De acordo com a Polícia Civil, elas iam até as agências de veículos, tiravam foto dos caminhões e anunciavam em uma página de compra e venda. Quando as vítimas faziam a transferência do dinheiro, elas apagavam as publicações. As vítimas entravam em contato, elas forneciam, falavam, o veículo se encontra na agência tal, você pode ir lá, mas não conte, né, para o pado proprietário da agência que nós estamos fazendo essa negociação. As vítimas compareciam nas agências, realmente os carros existiam, né, depois disso era feita uma negociação, as vítimas depositavam, né, um valor. As mulheres foram presas em uma agência bancária em Araújos, após uma delas tentar sacar o dinheiro depositado por uma vítima de Cuiabá, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as mulheres integram uma quadrilha de estelionatários que atuam em vários estados do país e pelo menos duas vítimas caíram no golpe. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas já têm passagens. As duas têm passagem pela polícia, pelo tráfico de drogas, já foram presas em data anterior e acreditam-se também na participação delas no mês passado em um outro golpe, em um outro golpe semelhante, onde também havia sido feita uma transferência num valor muito alto na conta da autora. As pessoas, ao comprar, adquirirem veículos ou outros bens, elas têm que checar, assim, a origem, o estabelecimento, não fazer nenhum depósito antes, prévio, para não caírem nesse tipo de golpe, que infelizmente tem crescido nos últimos meses. Ô, gente, eu, há pouco tempo atrás, eu fui, não vou nem falar concessionária, eu fui na concessionária trocar meu carro, aí cheguei lá e falei, você está afim de comprar o carro? Não estou. Você poder garantir o carro, que ele está vendo aqui para todo mundo, tem que depositar mil reais. Mas é uma concessionária aberta, todo mundo passa, todo mundo vê, todo mundo sabe, eu saí de lá com o recibo. Agora, pela internet, ontem, meu querido amigo Tiago, você, Tiago, quase caiu num golpe aí? Foi você mesmo? Pois é, Tiago anunciou num determinado site de compra e venda, meu querido Tiago, o Tiago é o nosso operador de áudio aqui, nosso chefão, o anúncio fez um anúncio no site de venda, não vou falar o nome do site porque eu não tenho culpa nenhuma, rapaz, com poucos minutos, o Tiago fez um anúncio num determinado item, vem uma mensagem, você precisa mandar sua senha porque houve uma invasão, nada, rapaz, o cara se quer não dá pernada no Tiago. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam movimentos que não sejam aqueles normais, regulares, porque senão, você vai pagar de bobo e vai perder dinheiro. Como disse muito bem a autoridade ali, não existe, ah, deposita aqui 50%, deposita 10%, não existe isso mais não, gente, é compra física, carro, é compra na loja. Ah, não tem que pagar porque a empresa, não existe isso não, esquece isso, tá? Se você falar, se alguém falar com vocês, liga pra nós aqui que nós vamos lá fazer a gravação da matéria com ele. Que papo é esse de ligar pra tia, pro tio lá e falar que tem que pagar alguma coisa adiantada? Que história é essa? Manda pra nós aqui que a equipe nossa vai até lá. Os bandidos não perdoam nem as igrejas. Um homem invadiu e arrombou 10 cofres do dinheiro de doações. Câmeras de segurança flagraram a ação e eu coloco na tela pra você. Vem comigo. Os cofres ficam embaixo dos santos nas entradas da igreja. O homem está com o pé de cabra nas mãos e tenta abrir o primeiro cofre. Ele coloca força, mas como não consegue, tenta abrir outro. Com mais facilidade, ele abre o cofre e retira o dinheiro. De acordo com a paróquia, a igreja tem 12 cofres e ele conseguiu arrombar 10. Como o dinheiro é de doação, o valor levado é desconhecido. Para entrar na paróquia, o ladrão arrancou a grade de uma das janelas que fica na lateral da igreja e quebrou o vidro. E aí, eu desafio você a comentar uma matéria como essa. Põe as imagens aí. Os caras estão roubando a igreja, irmão. Os caras estão entrando e roubando as igrejas, velho. O dinheiro que você, com toda a fé, vai lá e deposita. Os caras chegam com o pé de cabra, chegam com a alavanca, e roubam o dinheiro da igreja. Vê se tem base de um negócio desse. Aí, o Estado vai fazer para mim, não tem comentário. Eu não consigo comentar. Eu não consigo comentar. A polícia buscava um traficante e encontrou uma chácara que funcionava como refinaria de drogas. Buscava um traficante e encontrou a fábrica. Vem comigo. os agentes estavam à procura de um traficante que teria se envolvido em uma suposta troca de tiros com um policial civil quando encontraram a chácara onde funcionava a refinaria de drogas. Era um sítio que a gente teve bastante dificuldade para localizar os locais onde eram escondidos, uma vez que existiam nos fundos desse terreno uma área verde onde os criminosos se utilizavam para esconder, promisiar barris e lá dentro deixar os entorpecentes. No local foram apreendidas armas, munições além de uma grande quantidade de cocaína e equipamentos utilizados para a preparação da droga. O que deu para compreender que o local era efetivamente utilizado como centro de entreposto e distribuição dessa droga específica de cocaína e bem como também como preparação porque os equipamentos que lá foram localizados dão conta que eles são utilizados para a individualização dessas porções para o varejo então ou seja era utilizado como entreposto bem como também para a preparação desse entorpecente. O caseiro que tomava conta do local foi preso ele vai responder por tráfico de drogas e posse de arma de fogo mas o que a polícia quer saber é quem é o verdadeiro proprietário da refinaria a suspeita é que o criminoso seja o responsável por pontos de venda de drogas em Osasco na grande São Paulo para onde os entorpecentes preparados na chácara eram encaminhados agora as investigações prosseguem que a gente possa identificar o proprietário bem como também demais integrantes dessa associação criminosa o grande problema de ocasiões como essa é que quando você chega perto do caseiro e pergunta ele assim quem é o dono dessa casa ele fala não sei quem é a pessoa que te entregou você é um rapaz que eu tava passando pela rua um rapaz falou assim vem cá quer trabalhar é sempre assim e aí quando você vai chegar um pouquinho junto vem o nosso espírito advogado querido advogado ele fala opa ninguém pode produzir prova contra si é o que a Constituição Federal diz não pode apertar o preso não pode dar uma torçãozinha nele não não pode bater não é só destruir o processo não não ninguém é obrigado a produzir prova contra si ô cara você trabalha nessa casa aqui trabalha você quer seu é quem é o cara que te contratou não sei você trabalha aqui há quanto tempo há 10 meses um ano tá quem te contratou não sei eu não sei e fica tudo por isso mesmo tá bom pra você assim telespectador telespectadora da alterosa você que mora no norte de minas no sul de minas no centro-oeste no leste de minas gerais tá bom pra você assim e se tiver bom pra você tudo bem agora se não tiver bora mudar tem que mudar e começa mudando cobrando aí das suas autoridades principalmente pelas redes sociais que aí é esse instrumento que eles usaram pra poder angariar os seus votos começa a cobrar lá vai até no site deles e começa a cobrar quero que você ajude a mudar essa lei as agências bancárias tem sido alvo constantes de bandidos com isso a polícia militar assinou um convênio com a associação dos bancos de minas assim a corporação terá acesso mais ágil às câmeras externas das agências bancárias olha só a assinatura do convênio é o primeiro passo para que a polícia militar tenha em mãos imagens captadas pelo sistema de câmeras de segurança dos bancos da central de inteligência da PM os militares autorizados terão a visão ampliada no entorno das agências e poderão atuar mais rapidamente para coibir crimes ou identificar pessoas envolvidas nos delitos o convênio permite o acesso apenas às câmeras externas dos bancos são cerca de 4 mil equipamentos em todo o estado de Minas Gerais a expectativa da polícia é de reforçar o trabalho preventivo principalmente em relação às explosões a bancos e também daquele estilo de crime chamado novo cangaço em que criminosos atemorizam cidades do interior para roubar na prática vai funcionar através da nossa sala de situação que funciona a diretoria de inteligência como são muitas imagens nós vamos selecionar aquelas que precisam ser monitoradas por causa de algum fato concreto alguma informação ou suspensão aí a gente seleciona essa imagem faz o contato com a empresa que operacionaliza isso para aquela instituição financeira e aí sim nós passamos ter o acesso em tempo real das câmeras apenas nos primeiros seis meses de 2018 foram registrados 50 roubos com uso de explosivos em Minas em 2019 no mesmo período foram 25 um dos casos que mais chamou a atenção foi a ação de dez homens armados que provocaram terror em Uberaba no Triângulo Mineiro após o ataque a agências bancárias na época foram feitos reféns apesar da redução nos números para o representante da Associação dos Bancos de Minas a iniciativa pode melhorar os resultados e dar a sensação de mais segurança aos funcionários das instituições financeiras segundo ele após o convênio não haverá mais burocracia para o acesso às imagens por meio da tecnologia aplicada os bancos já possuem centrais de monitoramento e centrais de inteligência o que essa ferramenta busca é justamente uma maior ligação e a troca de informações é interação e integração de tecnologia se os bancos dispõem dessa tecnologia entrega essa tecnologia a força de segurança que tem a resposta rápida que é a polícia militar espetacular iniciativa parabéns minerada a partir de amanhã primeiro de agosto começa a ser cobrado certificado de registro e licenciamento de veículos 2019 o CRLV com placas com final de 1 a 5 para receber o documento é preciso estar em dia com IPVA seguro DPVAT e taxa de licenciamento acompanhe comigo mais de 472 mil veículos com placas de final 1 a 5 ainda não foram regularizados em Belo Horizonte segundo o Detran o que representa cerca de 25% da frota da capital a partir de amanhã estes motoristas não vão poder mais circular sem o documento 2019 o CRLV é o documento de porte obrigatório que conforme prevê o código de trânsito deve atestar que o veículo está apto a circular em via pública naquele ano então todos os anos é necessário renovar o licenciamento segundo a legislação andar sem a documentação regular do veículo é considerada infração gravíssima o motorista recebe multa sete pontos na carteira e ainda tem o carro confiscado para saber a situação do veículo o dono pode consultar os dados pelo site www.detran.mg.gov.br o veículo não pode ter débitos de PVA licenciamento seguro obrigatório e multas vencidas e exigíveis e além de não ter nenhum débito ele não pode ter sido por exemplo se envolvido em um acidente com sinistro então tudo isso é levado em consideração se o veículo não estiver com nenhuma pendência o detran automaticamente emite o licenciamento e envia para o endereço do proprietário é deixa eu só chamar a atenção de vocês aqui minerada porque nas minhas contas me dá as placas até 5 né de 1 a 5 por que eu estou falando isso porque eu vendi para o meu querido Erickson Martins jornalista Erickson Martins campeão jornalista Erickson Martins um carro que é meu e que o CRLV está pago paguei nos dias inclusive a última parcela foi ele que pagou do IPVA e o final dela não lembro qual que era mas só foi postado dia 29 ou seja anteontem então está no correio para chegar então o final dela deve ser depois de 6 porque não pode me cobrar o final 5 se está postado dia 29 né então fica registrado aqui que se a caminhonete que está com Erickson Martins for presa o problema do correio do Detran que postou dia 29 então você que tem de 1 a 5 tem que estar com documento em dia amanhã senão a polícia vai prender seu carro tá gente eu tenho um assunto muito sério para falar com você agora mas é muito o Tiago preparou uma reportagem e eu mostro para você agora estamos conectados a todo momento passamos mais tempo sem ver o tempo passar nesse mundo virtual que nos afasta do mundo real os seres humanos estão cada vez mais reféns da tecnologia 3 anos depois um filho reencontrou sua mãe dentro da mesma casa após o aplicativo de mensagens fica fora do ar essa é apenas uma brincadeira da internet que ilustra muito bem o quanto estamos nos isolando nas redes sociais as pessoas estão mais no mundo virtual do que no mundo real fala a verdade muito mais com certeza como é que está o mundo para você hoje está mais na tecnologia mais inclusive trabalho com isso o que a gente não pode é ficar só no virtual né eu te falo um bom dia no virtual quando eu te encontro na rua eu nem te olho refém não apenas da tecnologia mas de tudo que a tecnologia tem gerado de bom e de ruim a gente está bem conectado e isso atrapalha né estamos cada vez mais dependentes dessas ferramentas isso se comprova cada vez que as redes sociais ficam fora do ar trata-se de uma situação de relação de consumo porque a pessoa que está o usuário desse tipo de ferramenta ele é um consumidor e a prestação de serviço ocorre ainda que for de forma gratuita então se houver qualquer tipo de lesão que houve uma má prestação desse serviço pode gerar um dano moral ou um dano material e a pessoa pode ajuizar uma ação desde que ela consiga comprovar aí o prejuízo material ou moral que ocorreu em razão do não funcionamento adequado da ferramenta mas como fugir de tanta tecnologia tudo o que fazemos dependemos da internet para este perito na área essa é uma situação irreversível na verdade a questão digital ela traz uma facilidade de vida que as pessoas não querem abrir mão hoje você tem e-mail hoje você tem uma série de comunicações instrumentos que são fornecidos até gratuitamente como o caso de redes sociais que você não é obrigado a utilizar mas certamente você o fará porque torna a sua vida muito mais confortável e assim segue nossa vida comandada por computadores a tendência que se evolua cada vez mais e é o que nos torna reféns da tecnologia parabéns Pablo Thiago cadê Pablo Thiago parabéns estou aqui digitando meu filho pela sensibilidade em mostrar eu não acho que a palavra certa seria refém não nós é que temos que ter domínio sobre a necessidade que temos de utilizar a tecnologia eu até discordo um pouco do ponto de vista porque eu acho que fica realmente refém nós não temos outra opção determinadas situações como por exemplo o banco alguns processos que temos que fazer dependemos da tecnologia conversando com esse perito ele me falou muito bem falou assim Pablo se alguém der um comando lá por computador a energia elétrica de todo mundo apaga ou seja então realmente estamos refém do meu ponto de vista dessa tecnologia que só vem evoluindo cada vez mais então eu vou dar uma quebrada aqui na nossa divergência vocês me permitem não? sim claro eu discordo daquela questão de que estamos nós aqui reunidos no nosso café e de uma hora para outra eu olho para você que olha para o Bruno Venuto e está todo mundo parando a conversa está um no whatsapp outro postando no instagram outro conversando no facebook e aí a nossa conversa foi embora porque a tecnologia está ali atrapalhando nosso relacionamento nesse momento realmente a gente tem um poder de decisão achamos ponto em comum? sim sim exceto em uma condição quando a minha esposa me chama então eu sou refém de estar conectado com ela ali não tem jeito eu tenho que dizer como é que é o nome da Brenda? Brenda Elizabeth Brenda quando ele estiver trabalhando aqui por favor não ligue para ele não ser em caso de urgência principalmente em reunião então está convidado Pablo ok vem cá é importante falar chamada telefônica informando que algum familiar foi sequestrado esse golpe ainda tem sido muito usado saiba como evitar cair nesse trote muito desagradável olha só o telefone toca você atende e do outro lado da linha alguém diz que sequestrou um parente ou alguém que você ama muito foi isso que aconteceu com a Cirlei a ligação dizendo que a filha dela tinha sido sequestrada aconteceu enquanto a menina estava na escola incomunicável sua filha foi sequestrada enquanto que você não pagar vocês não pagarem o resgate nós não vamos devolver os criminosos pediram uma recompensa em dinheiro que deveria ser feita por depósito bancário ela conta que ficou por quase duas horas em negociação com os suspeitos se você no intervalo que eles desligam o telefone você consegue falar com essa pessoa familiar ou amigo você já vai saber que é um trote casos como este são registrados com frequência pela polícia civil de acordo com o delegado na maioria deles os criminosos se aproveitam do nervosismo das vítimas para conseguir informações ter calma esses autores de falso sequestral eles se valem justamente do nervosismo da pessoa que acaba passando informações sem perceber então a maior precaução é na hora de atender a ligação não passar informação nenhuma como que você se sentiu quando você encontrou com a sua filha e descobriu que estava tudo bem foi uma bênção de Deus foi um presente o segundo presente que ele me deu na minha vida de novo mas segundo o delegado em muitos casos as vítimas chegam a depositar o valor solicitado de acordo com a polícia os índices de sequestros reais em Minas Gerais são baixos portanto é bom desconfiar o delegado recomenda atender a essas ligações com estratégia manter a calma e comunicar a polícia imediatamente fundamental a ocorrência nos permite estabelecer uma investigação e a partir daí chegar a autoria desses indivíduos eu vou para o intervalo e volto já já Minas Gerais informadinho seguem 248 mortes confirmadas e 22 pessoas desaparecidas deixo você agora com meu querido Álvaro Damião com o Alterosa Agora tchau tchau Minas Gerais até amanhã Tchau